E aí, minha joia! Como é que tá vocês, rapaz? Tudo beleza? Prazer e uma alegria estar mais uma vez aqui pra mandar mais uma pra gente curtindo. Obrigado pelo carinho e atenção de cada um de vocês. Obrigado a todos que se inscreveram e sempre pedindo pra quem não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like e aperta o sino. E eu vou por aqui, na luta, pra mandar forró pra vocês, beleza? Vem comigo, minha joia! Tamo junto! Vem! Civaldo Andrade! Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lutar amor assim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lutar amor assim. Esfrio a água pra matar a tua sede. Eu amarrei-te pra te dar um cafuné. Dou banho de cheiro, dou toalho e sabonete. E quero ouvir você dizer que bem me quer. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lutar amor assim. Eu quero ver quem vai lutar amor assim. Nos teus cabelos eu faço um lindo piteado. Depois um beijo nos seus lábios de carminho. Faço um carinho no teu corpo de pecado. Eu quero ver quem vai lutar amor assim. Eu quero ver quem vai lutar amor assim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lutar amor assim. Eu quero ver quem vai lutar amor assim. Eu quero ver quem vai lutar amor assim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lutar amor assim. Eu quero ver quem vai lutar amor assim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim No teu cabelo eu faço um lindo penteado Depois um beijo nos seus lábios de carminho Faço um carinho no teu corpo de pecado E quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim De manhã cedo eu boto você no colo O dia inteiro seja o que Deus quiser A noite toda tenho pra lhe dar amor Eu quero ouvir você dizer que bem me quer Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim O serviço bom! Vem comigo minha joia! Olha! Obrigado.